Olá, se prepare para o Deus Todo-Poderoso visitar sua vida nesse momento, porque nós vamos fazer a maior corrente de oração agora. E quando existe oração na terra, os céus começam a se mover, e é isso que vai acontecer por sua vida, para sua vida, nesse momento de oração. A própria palavra de Deus diz que aquele que busca encontra, nessa oração vamos buscar o poder de Deus para todas as áreas da sua vida, e pode ter certeza que ele vai fazer um grande mover em todos os seus caminhos. Eu gostaria que nesse momento você já deixasse o seu like, o seu gostei, porque isso fortalece esse canal, e outras pessoas passam a assistir e receber esta oração. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Então se inscreva, para que tudo que eu colocar aqui, o YouTube envie para o teu celular, e você com certeza receberá grandes bênçãos da parte de Deus. Vamos formar agora a maior corrente de oração. Soberano Deus e Eterno Pai, nós entramos na tua presença nesse momento, e enquanto nós estamos orando, Eu sei que o teu Espírito começa a trabalhar, a tua palavra diz que no começo o Senhor criou o céu e a terra, a terra estava sem forma e vazia, e o teu Espírito pairava sobre as águas. Então o Senhor ordenou, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. A tua palavra diz que com a tua ordem, houve luz. Nesse momento de oração, Pai, eu te peço, que o Senhor também venha iluminar todas as áreas da vida desta pessoa, todas as áreas que estiverem em trevas, todas as áreas que estiverem atribuladas, todas as áreas que está acontecendo um levante do inimigo, que nesse momento dos céus saiam, meu Deus, anjos poderosos para batalhar por esta vida, para trazer o milagre, para trazer a vitória. Nesse momento de oração, neste momento de busca, eu estou declarando que, meu Deus, milagres vão acontecer em nome do Senhor Jesus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, que enquanto nós estamos neste propósito de oração, esta pessoa venha a ser visitada no seu corpo, meu Deus, no seu intelecto, no seu emocional. E tudo aquilo, meu Deus, que dentro desta pessoa, meu Deus, está ferido. Que o teu Espírito comece a curar. Que o teu Espírito comece a libertar. Que o teu Espírito comece a fazer esta grande obra. Eu estou aqui agora, meu Deus, no meu quarto de oração. Meu Deus, formando agora, com dezenas, centenas e milhares de pessoas, a maior corrente de oração. E eu quero pedir a ti, visita agora esta pessoa. Toca com o teu poder. Meu Deus, vai curando agora aqueles que estão com enfermidades. Vai tocando com a tua unção de milagre. Vai tocando com a tua unção de poder. Arrancando, meu Pai, as doenças que, meu Deus, aos olhos humanos não tem cura. Diante da medicina, meu Deus, não tem cura. Vai, meu Deus, tocando agora. Porque a tua palavra diz que o impossível dos homens é possível para ti. Porque tu és o médico dos médicos. Tu és Jeová, Rafa. Por isso, meu Deus, neste momento eu te peço. Toca agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés desta pessoa. e vai arrancando agora as enfermidades, as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais. Porque existem enfermidades, meu Deus, que tocam em pessoas através da inveja, através do olho grande, através de obras de maldição e de amarração. Por isso, todas as enfermidades físicas e espirituais, nós ordenamos agora. Eu ordeno agora em oração que caia por terra. Eu ordeno agora em oração que bata em retirada. Eu ordeno agora que toda a enfermidade que está tocando nesta vida, ó Deus Todo-Poderoso, vai passando agora com o teu poder. Meu Deus, nos ossos, na carne, no sangue desta pessoa. E vai arrancando agora todas as enfermidades. Arranca agora a miopia, a catarata, arranca agora o glaucoma, meu Deus, a sinusite, a bactéria, meu Deus, que está nesse corpo. Meu Deus, a leucemia. Ó Poderoso Deus, eu sei que esta oração está tocando, está chegando, em muitas pessoas, pessoas, meu Pai, que estão acamadas e pessoas que estão buscando por alguém que está doente. Ó Pai, visita esta pessoa agora e faz um milagre. Faz, meu Deus, com que o teu poder se manifeste na vida dessa pessoa que se apega agora em oração. em nome do Senhor Jesus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Pai, eu quero te pedir pela família, meu Pai, desta pessoa. Porque é certo que o inimigo, ele tem muita raiva. Meu Deus, o foco que ele mais tenta destruir são as famílias. Porém, meu Deus, sobre a nossa família existe promessa. e eu quero pedir a ti nesse momento a bênção do Senhor para a família desta pessoa que agora em oração, meu Deus, busca agora em oração, toma posse, meu Deus, desta vitória. Ó Deus, que toda armadilha, todo levante contra a família desta pessoa caia por terra. Que a paz, que a união venha reinar, meu Deus, na família desta pessoa. Meu Deus, que toda maldição hereditária, toda maldição, meu Deus, que muitas vezes toca de geração em geração. Meu Deus, venha bater e retirada, venha cair por terra. Porque o Senhor é Pai, o Senhor é Filho e também é Espírito Santo. O Senhor é família, por isso eu quero te pedir, coloque a tua mão sobre a família, sobre, meu Deus, os familiares, sobre os parentes, que aonde houver um familiar agora desta pessoa, que ele venha ser tocado, que ele venha ser abençoado, abençoada, pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu Espírito, que todas as amarras, meu Pai, da família caia por terra. Repreenda todo o Espírito do vício, todo o Espírito, meu Pai, das brigas, todo o Espírito do desentendimento, meu Deus, que porventura possa estar reinando nesta família e que a bênção do Senhor venha trazer a paz, venha trazer, meu Deus, a vitória, venha trazer, meu Deus, o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua casa agora tenha a bênção de Deus, sobre a tua família tenha a bênção de Deus, a palavra do Senhor diz, mal nenhum chegaria a sua tenda, tenda quer dizer casa, a sua casa agora está coberta pelo sangue de Cristo, a inveja não vai entrar sobre a sua casa, o olho grande não vai entrar sobre a sua casa, a maldição não vai entrar na tua casa, pelo contrário, na tua casa, eu profetizo agora em oração, que vai reinar a paz, que vai reinar prosperidade, que vai reinar a união, que vai reinar o milagre, que vai reinar a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo, aleluia, que a força do Senhor, meu Pai, venha sobre a vida desta pessoa, nesse momento, meu Deus, aqui no meu quarto de oração, de joelhos dobrados, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abater todo inimigo que tem se levantado contra esta pessoa, porque a Tua palavra diz no Salmo 27, nessa oração que eu acabei de ler aqui agora, que eu acabei de orar, que quando os inimigos se levantam, é eles que tropeçam e caem, ó Deus, faz com que a Tua palavra se cumpra, não deixe esta pessoa tropeçar, não deixe esta pessoa cair, pelo contrário, quem vai cair é o inimigo, quem vai cair, meu Deus, são os levantes, quem vão cair são os problemas, porque a bênção do Senhor se faz presente nesse momento, a bênção do Senhor se faz presente, eu declaro que grandes vitórias estão por vir, porque na sua vida o Senhor tem promessa, o Senhor te diz, eu te farei cabeça e não cauda, só estarás por cima e não por baixo, emprestarás a muitos, mas Tu não tomarás emprestado, o Senhor promete, bendito serás Tu no campo e bendito serás Tu na cidade, aleluia, o Senhor abrirá o Seu bom tesouro no céu para te dar vitória, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, visita agora, meu Deus, visita agora o futuro desta pessoa, porque, meu Deus, esta pessoa conhece o Seu presente e também conhece o passado, mas o futuro só o Senhor conhece, guia os passos desta pessoa, guia os planos desta pessoa, eu quero apresentar os planos dela a Ti e quero declarar, meu Deus, se nos planos desta pessoa, se esta pessoa está se preparando para fazer algo e o Senhor vê que isso está para dar errado, então, meu Deus, muda esse plano, muda esse projeto, mas não permita, meu Pai, que esta pessoa venha a ser, meu Deus, envergonhada, faz, meu Deus, o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando gritei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e pôs nos meus lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados da mentira, ó meu Deus, assim como o Salmo 40 diz, tirou-me de um tremendal de lama, firmou os meus pés numa rocha, meu Deus, tem pessoas agora ouvindo e tomando posse desta oração, que a vida meu Pai está como se estivesse afundando em um tremendal de lama, numa areia movediça, a vida financeira afundando, meu Deus, a saúde afundando, esta pessoa meu Pai, tem pessoas me ouvindo que estão afundando na tristeza, na depressão e na angústia, nos vícios, mas a Tua Palavra diz nessa oração que eu acabei de fazer do Salmo 40, colocou-me os pés sobre uma rocha e eu sei que a Tua Palavra diz que o Senhor representa esta rocha e quem está no Senhor não cai, quem está no Senhor não afunda, então, meu Deus, eu quero pedir a Ti que a bênção do Senhor venha estar sobre esta vida, não permita, meu Pai, que esta pessoa venha afundar, não permita, meu Deus, que esta pessoa venha naufragar nos problemas, mas, meu Deus, que esta pessoa venha estar confiante no Senhor, confiante na Tua Palavra, confiante nas Tuas promessas, porque são as Tuas promessas que darão uma vitória a esta pessoa, eu quero declarar que enquanto você ouve esta oração, o Espírito de Deus começa a fazer um grande reboliço na sua vida, assim como a Palavra de Deus diz que Deus colocou o profeta no vale dos ossos secos, estava tudo morto, estava tudo acabado, mas a Palavra de Deus diz que Deus mandou o profeta abrir a boca e profetizar e orar, e quando o profeta começou a orar, a Palavra de Deus disse que começou a haver um reboliço, que começou a haver um reboliço naquele vale de ossos secos, eu quero declarar neste momento que a sua vida enquanto eu oro, enquanto você recebe esta oração, Jeová Jirel, o Deus da provisão, começa a fazer um reboliço agora na tua vida, começa a fazer um reboliço na tua saúde, aleluia, começa a fazer um reboliço na tua vida sentimental, começa agora a fazer um reboliço na sua vida financeira, o reboliço de Deus traz tudo para o lugar, o reboliço de Deus traz promessas mais uma vez, o reboliço de Deus traz restituição, receba agora, a restituição de Deus na sua vida, receba agora a restituição de Deus em todas as áreas da sua vida, aquilo que o inimigo levou, aquilo que o inimigo roubou de você, o meu Deus manda te dizer que ele vai devolver, aleluia, e vai devolver com restituição, ele vai devolver com bênção dobrada, o meu Deus vai trabalhar e vai colocar um cântico novo nos teus lábios, um grande testemunho virá sobre a sua vida, vitórias virão sobre a sua vida, quem te viu chorando, quem te viu passando pelo deserto, quem te viu passando pelo vale, vai ver você contando testemunho, vai vendo você contando milagres, verão como Deus foi fiel na tua vida, verão a alegria de Deus no teu rosto, você terá um grande testemunho para contar aquilo que hoje é um deserto na sua vida, aquilo que hoje é uma provação, aquilo que hoje é uma afronta, aquilo que hoje é um levante e um breve futuro, será o teu milagre, será a tua resposta, será a providência de Deus e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, porque a palavra dele diz, agindo Deus, quem impedirá, então, enquanto nós oramos agora, o nosso Deus está agindo, enquanto nós oramos agora, o nosso Deus está operando, ele está abrindo as portas, ele está abrindo as comportas, o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar com os pés enxutos, é o Deus que nesse momento começa a abrir todos os seus caminhos, começa a trazer o destravar, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o milagre para o povo de Israel, o Deus que livrou o Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, é o Deus que também está te entregando o livramento nesse momento, é o Deus que também está operando, aleluia, é o Deus que também está fazendo a provisão chegar na tua vida, enquanto nós estamos formando a maior corrente de oração, os céus estão agindo, aleluia, os céus estão se movendo, os céus estão trabalhando, aleluia, meu Deus toca nesta vida, a tua palavra diz Senhor, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão, Pai, cerca esta vida agora, para livrar de todas as maldades, para livrar, meu Pai, de tudo aquilo, meu Pai, que é trevas, para livrar de toda falsidade, ó meu Deus, que os teus anjos venham tomar conta, meu Deus, da vida desta pessoa, porque meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos teus anjos, para que nos guardasse, em todos os nossos caminhos, então, meu Deus, guarda, meu Deus, os caminhos desta pessoa, se porventura, meu Deus, o inimigo está forjando, está meu Pai preparando alguma cilada, preparando, meu Deus, alguma cilada, contra, meu Deus, a saúde desta pessoa, se o inimigo estiver preparando alguma cilada, contra a vida amorosa desta pessoa, se o inimigo porventura estiver preparando uma cilada, meu Deus, contra a vida financeira desta pessoa, ciladas, meu Pai, de acidente, ciladas, meu Pai, de assalto, ciladas de roubo, de bala perdida, de assalto, meu Deus, que venha cair por terra neste momento, meu Deus, nesse momento de joelhos eu clamo a Ti, eu oro a Ti, e eu te peço, estende a tua mão agora, porque a Tua palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar e nem surdo os Teus ouvidos para que não possa ouvir, aleluia, e nesse momento de oração, eu acredito que o Senhor está trazendo um tempo de felicidade, aonde, meu Pai, o tempo de Lodebar, que quer dizer vergonha, humilhação, o tempo de Lodebar está caindo por terra, o tempo de vergonha, o tempo de afronta, o tempo de injustiça, o tempo do desespero, o tempo das lágrimas está caindo por terra, assim como o Senhor diz no Salmo 126, que aqueles que semeiam chorando, colherá com alegria, eu quero declarar, meu Deus, que o tempo da alegria está chegando para essa pessoa, eu quero declarar, nesse momento de oração, esta oração não chegou até esta pessoa à toa, tudo o que acontece, ou o Senhor faz, ou o Senhor permite, e eu creio que foi por uma agida do Senhor, aleluia, que esta oração está chegando agora, nesta vida, quebrando as correntes, quebrando os grilhões, despedaçando agora as trancas, o teu Espírito está agindo, o teu Espírito está, meu Pai, trabalhando, eu sinto a tua presença nesse momento de oração, aleluia, Pai, enquanto eu oro agora, eu peço a ti, restaura a paz neste coração, meu Deus, tira toda a ansiedade, tira todo o desespero, meu Deus, porque o desespero e a ansiedade atrapalha o trabalhar do Senhor, o desespero e a ansiedade afasta, meu Deus, o trabalhar do Senhor para uma vida, por isso, meu Deus, eu venho pedir a ti nesse momento, meu Deus, coloca paz, enquanto eu oro agora, refrigera esta alma, o meu Deus, começa agora a tocar no teu coração, o meu Deus, começa agora a tocar no seu interior, o meu Deus diz para você, acalma o teu coração, porque eu sou contigo, acalma o teu coração, porque eu estou trabalhando na sua vida, o meu Deus, ele diz para você nesse momento, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em você, eu sou o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, eu sou o Deus que livra a sua vida, eu sou o Deus que tem te guardado, eu sou o Deus que tem te fortalecido, eu sou o Deus que tem te sustentado com a minha mão forte, com a minha destra fiel, aleluia, você que está recebendo agora esta oração, meu Deus, está tocando agora, em toda parte do teu ser, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, toda fraqueza nesse momento vai caindo por terra, toda angústia nesse momento vai batendo e retirada, toda ansiedade nesse momento vai saindo do teu corpo, você vai receber agora um refrigério, você recebe agora a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo agora começa a agir no teu corpo, o Espírito Santo começa a agir no teu interior, a partir de agora o teu emocional é curado, a partir de agora o teu interior é curado, a partir de agora Deus começa a entregar aquilo que foi roubado da tua vida, enquanto eu oro agora, a palavra que Deus me traz é restituição, aleluia, Deus está trazendo um tempo de restituição para a tua vida, eu vejo Deus trazendo o que foi perdido, eu vejo Deus trazendo o que foi roubado, Deus trazendo o que foi tirado da tua vida, Pai querido e Pai amado, opera agora na vida desta pessoa, com toda a minha fé, com toda a minha confiança, de joelhos dobrados, eu declaro vitória sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, eu entrego a tua vida, eu entrego a tua casa, eu entrego a tua família, eu entrego a tua saúde, as tuas finanças, eu entrego os teus projetos, eu entrego o teu futuro, eu entrego a tua felicidade na mão do Deus Todo-Poderoso, que agora recebe e entrega a vitória para ti, diga, eu recebo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Tome posse, oramos e eu acredito no milagre, eu acredito que esta oração atingiu, chegou no trono do Altíssimo e ele entrega a vitória para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, deixe também os pedidos de oração, porque eu vou orar por tudo que você escrever aí e não esqueça de enviar esta oração forte para a maioria dos seus contatos, não esqueça de compartilhar também no Facebook e nas redes sociais, me ajude a evangelizar o Brasil, já somos uma grande família de oração aqui no YouTube, juntos nós somos mais fortes, que Jeová Rafa te abençoe, se você não me conhece e quer me achar nas redes sociais, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, você pode me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo, que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente. Rafa 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 Rafa